Um aluno confessa ter matado ex-professora na cidade de Umas, vamos ver o vídeo aí trazendo essa história, né, infelizmente mais uma notícia triste. Olha o momento, gente, em que esse aluno confessa ter matado a ex-professora, olha aí. Como foi que você matou a professora? Eu pulei o muro, adiantei a casa e feri os golpes de faca na rua. Nela e no filho dela depois, né? Não me recordo, mas creio que sim. Qual foi a motivação do crime? Por causa de intriga, de motivação, de intriga mesmo, de escola, essas coisas. Ela era diretora da escola que você estudava? Sim. Gente, que horror o negócio desse, né? A Camila Rodrigues está na cidade de Umas, na região metropolitana da capital e vai trazer mais detalhes sobre esse caso. Camila, me ajuda a entender um pouco mais, não existe motivo para crime nenhum, mas ele alegou que ele não tinha brigado com a professora, como é que era? Conta pra gente aí. Exatamente, Aloares. Infelizmente, né? A gente dá essa notícia triste aqui do assassinato da Cleide Aparecida dos Santos, 60 anos. Ela que era professora há 37 anos, né? Vinculada à Secretaria Estadual de Educação. Já lecionava já há bastante tempo. E aí, Aloares, no ano passado, ela foi professora desse jovem, desse rapaz aí de 24 anos, que, apesar da pouca idade, tem várias passagens pela polícia, inclusive tráfico de drogas. E aí, ele confessou, né, esse ato de confessar esse crime, ele disse que ela colocava ele muito na coordenação, porque ele era bagunceiro, não prestava atenção na aula, né, desviava a atenção dos outros colegas, e várias vezes ela viu ele fazendo o tráfico de drogas ali nas imediações da escola. Então, ela chamava bastante a atenção dele. Isso segundo o próprio suspeito, né? E aí, ele disse que guardou essa raiva, essa raiva acumulada no ano passado, e que acabou cometendo esse crime na madrugada de hoje, às duas horas da manhã. O Major Israel, aqui da cidade, está aqui com a gente, vai explicar um pouco mais sobre como foi essa ocorrência. Major, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui com a gente. Vocês foram acionados às duas horas da manhã. Boa tarde. Boa tarde. A polícia militar aqui de Umas foi acionada por volta de duas horas da manhã para atender essa ocorrência de esfaqueamento. A equipe deslocou de imediato ao local e verificou que realmente essa senhora, a dona Cleide, 60 anos de idade, tinha sido vítima de esfaqueamento, foi acionado o corpo de bombeiro e levado a vítima para a UPA local, e infelizmente a mesma veio a óbito lá. De imediato, acionamos a equipe de inteligência, que juntamente com as equipes de serviço, direcionou todos os esforços para prender esse criminoso, e graças a Deus e aos honrosos policiais aqui do Quadragés Batalhão, às nove horas da manhã, efetivamos aí a prisão do criminoso. Agora, esse criminoso, ele estava numa UPA ali, sendo atendido, porque ele chegou a cortar o pé ao pular um muro, né, para fugir ali desse local do crime. Isso, nosso serviço de inteligência fez um mapeamento de possíveis itinerários ou locais que, porventura, o criminoso poderia fazer ou estar, e ele dando entrada, porque nós tivemos informações que, ao pular o muro, ele entrou e saiu da casa pulando esse muro, ele tinha sofrido essa lesão, ele estava mancando, tinha sangue lá no local. E, quando ele foi dar entrada na UPA, uma equipe nossa que estava ali na vigilância efetuou a prisão do mesmo. Agora, o filho da Cleide, um rapaz aí de 20 anos, ele também foi, sofreu um golpe, né, tentando defender a mãe, como é que foi? Isso, na tentativa de socorrer a mãe, né, naquela agressão do criminoso, ele entrou em vias de fato, sofreu um ferimento no braço, foi até a Goiânia, no UGOL, onde recebeu os cuidados médicos necessários, e, só que ele já passa bem, já retornou para a cidade, já está na sua casa, passa bem. Agora, durante a conversa com esse criminoso, ele fala justamente dessa raiva acumulada do ano passado, que essa professora chamava bastante a atenção dele, porque ele era um aluno mais custoso, atrapalhava a aula, o que ele relatou de fato, se é que existe motivação, não existe, mas o que ele relata para ele ter cometido esse crime? No momento da prisão, da conversa com ele, da entrevista, ele não se mostrava normal, ele, visivelmente, a gente percebe que ele estava sob efeito de alguma substância entorpecente, mas ele nos relatou que guardava uma mágoa, uma raiva muito grande da professora, em virtude das reprimendas que ele sofreu, no sentido de ser chamado a atenção e ir para a coordenação, porque a gente tem relatos que ele era muito custoso, em sala de aula, e traficava nas imediações, até porque ele tem passagem na polícia por tráfico de drogas. E essa questão dele ter passagem, então ele já era um conhecido da polícia militar? Sim, já levou cadeia nossa aqui, ano passado, a equipe nossa já o prendeu em virtude de tráfico de drogas. Agora, onde é que ele está? Ele está disponível para a polícia militar? Sim, logo de imediato, quando a PM, o Quadragés do Batalhão, através dos nossos honrosos policiais, inclusive, quero destacar aqui os mesmos, que nossas equipes, até quem estava saindo de serviço, não foi para o descanso merecido em sua residência, continuou a diligência. Então, assim que efetuamos a prisão do indivíduo, já foi apresentada a polícia civil, que é a polícia judiciária responsável para fazer a investigação do crime. Agora, ele não demonstra nenhum tipo de arrependimento, você falou que, inclusive, na hora da prisão, ele estava ali sob efeito do que parecia de drogas, de entorpecentes. Ele não demonstra nenhum arrependimento? Ele confessa o crime tranquilamente? Ele se mostrava meio... Ele não tinha... Ele estava meio confuso no momento aí da confusão. Ele demonstrava que fez... Ele estava usando drogas, mas de forma nenhuma, em nenhum momento, ele se mostrava arrependido do que fez. Agora, ele chegou lá de bicicleta, né? Entrou e invadiu a casa ali da Cleide, depois saiu de bicicleta, inclusive, essa bicicleta foi apreendida. Isso. Temos imagens nas imediações que comprovam isso, que ele utilizou da bicicleta para ir até o local do crime e também para evadir do local. E no momento da prisão, ele apresentou a bicicleta e a faca utilizada. Perdão. E aí, no momento ali, vocês montaram uma verdadeira campana, mobilizando aí a polícia militar para tentar identificar ele logo após esse crime? Com certeza, com certeza. De forma alguma, a gente vai aceitar esse tipo de situação, não só em relação a esse crime, mas outros na nossa área, é inaceitável. Os policiais nossos aqui, tanto os que estavam entrando de serviço, quanto também os que estavam saindo, todos direcionados, todos empenhados para dar uma resposta da forma que foi dada, uma resposta rápida à sociedade que merece uma segurança de qualidade. Agora, chama a atenção o motivo que ele relata, o motivo banal de ter sido chamado a atenção e guardar essa mágoa? Chama a atenção da polícia militar? Claro, claro. A frieza dele chama muita atenção por partes policiais. A gente observa que princípios aí, que o princípio da vida, do amor ao próximo, está sendo banalizado ultimamente, infelizmente. Agora, um sujeito que já foi preso e que estava solto. É verdade. Um sujeito que ano passado estava preso e já estava indo no convívio social e, querendo ou não, na possibilidade de cometer o mesmo delito ou outros delitos como foi esse. Te agradeço muito pelas suas informações, participação aqui com a gente. O Loares, a secretarista do Áudio Educação, mandou uma nota informando que a Cleide era vinculada à secretarista do Áudio Educação desde 1985, foi professora da rede durante 37 anos e até no ano passado ela lecionou na escola Castelo Branco, é a Castelo Branco mesmo, a escola onde o autor, o suspeito desse crime, estudava. E aí, em janeiro deste ano, ela foi migrada, ela foi transferida para outra unidade, onde ela trabalhava com crianças portadoras de necessidades especiais, crianças com algum tipo de deficiência. Então, ela estava destinando agora a carreira dela este ano a trabalhar como professora de apoio. A secretaria lamentou a morte dessa servidora aí de 60 anos e a gente aqui também lamenta a morte e presta nossa solidariedade aos familiares. Inclusive, Camila, me dá a imagem que mostra aí o rapaz saindo de bicicleta, né? Esse aí é o momento, essa é a prisão dele, já tinha sido quando ele foi preso aí pelos policiais, né? Pelos policiais do Tático e policiais militares, né? E a gente, olha para você ver, a roupa que ele estava usando, essa é a bicicleta. Essa é a bicicleta que ele utilizou para ir até a casa da professora para cometer o crime. Ou seja, ele já vinha, a faca também, a roupa que ele estava usando, né? Tudo isso foi apreendido aí pela polícia militar, a Camila trazendo. Camila, só me esclarece o seguinte, esse rapaz, ele já tinha ameaçado essa professora antes ou ninguém sabia dessa ameaça? Major, esse rapaz, o suspeito de ter cometido esse crime bárbaro, você tem informações se ele já tinha ameaçado a Cleide na época mesmo, se ele já vinha ameaçando, já esboçando algum tipo de reação nesse nível? Vocês têm informações sobre isso? Não, não. Inclusive, hoje de manhã eu estive no Colégio Castelo Branco e ali conversei com funcionários. A informação de ameaças passadas em relação à senhora Cleide, a vítima. Te agradeço mais uma vez. Olá, Luares. Obrigado, obrigado, Camila, trazendo informação direto de Inhumas aqui na região metropolitana. Obrigado, viu, Camila? Parabéns aí aos policiais que prenderam. É aquilo que eu estava falando agora há pouco, a polícia prende muito. O problema é que o bandido não fica na cadeia, amigo. E aí sai e vai praticar uma atrocidade dessa aí, ó. Se tiver segurado o cara na cadeia, ah, mas cadeia não recupera ninguém. O problema, recuperação é outro detalhe. Tem que livrar o cidadão de bem dos marginais. Tem que livrar o cidadão de bem dos marginais.